O carro do meu irmão tá aqui, o meu tá comigo e com quem tá a preta? Com quem tá? Mas será que seu irmão saiu com a preta ou com o carro dele? Será que seu irmão não deixou? Não, o meu irmão, eu vi, ele saiu com o carro dele, mas onde tá a preta? Mas será que ele não deixou o carro dele pra arrumar alguma coisa? E saiu com a preta de novo? Não, mas o portão tava aberto, a gente nunca deixa o portão aberto. Tá, tem que ser cuidado. É melhor ligar pra ele, né? Vai que, sei lá, ele esqueceu aberto o portão também, não dá pra saber, né? Eu tô achando muito estranho, Zé. Não, mas acho que não, não deve ser, né? Onde que o meu irmão foi? Saiu o carro dele, não saiu com o preto, Zé. Não tá aqui o preto? Ô, Bruno. Oi. Viu, Zé, você saiu com o seu carro ou com o preto? Eu tô com a Porsche. Tá com o seu carro? E o preto? Tá em casa, ué. Zé, não tá aqui, mano. Será que o monstro já não saiu, Claudinho? Não. Ele falou nada pra mim. Então, mano, tá achando estranho, o portão tava aberto aqui e o carro preto não tava aqui, eu cheguei com o meu carro agora. Desculpa, caralho. Zé, pelo amor de Deus, corre pra dentro da casa e vê se alguém saiu com o carro. Não, é, eu vou ver na... A câmera tá ligada, né? Eu vou ver na câmera. Zé, pelo amor de Deus. Como assim, mano? E não tem ninguém aqui em casa. Uau. Tá. Como assim, Zé? Não sei, eu não sei, não tá aqui. Eu cheguei aqui, o portão tava aberto. Não, mas vem logo isso, Zé. Tá, eu tô indo. Acabei de chegar, velho. Eu acabei de chegar, eu vou ver aqui agora. Tô com o João aqui em casa. Tá bom, fala essa rápida, me avisa. Tá, tchau. E agora? Vamos ver na câmera lá. Ah, boa, vamo lá. Rápido. Deixa aí o carro, mano. Fica comigo. Ah, tô bom, vamo lá. Conseguiu achar? É que, rapaziada, a gente ficou, acho que umas meia hora aqui, porque eu não tava querendo abrir o aplicativo das câmeras. Não sei por quê. E mesmo depois de abrir, você tem que achar o momento exato, né? E a câmera grava o dia inteiro. Ah, não, mas agora eu já achei. Já vi aqui também. Quer ver? Vem aqui. Pessoal, vou vendo. É, só pra eles entenderem. Ó, o carro preto tava na garagem. Certo. Olha que brisa errada, é isso, mano. Ó, o portão abrindo. Aham. E quem aparece? O perseguidor, mano. Mas você deixou a chave no carro dentro do carro? Zé, então, o que que acontece? Esse carro aí é o... Ó, ó, pera aí. Depois a gente já conversa, vamos ver o vídeo. Ele tentou entrar na casa. Tentou ver se tem a chave abaixo do tapete. Esperto. Zé, quem que é esse cara, mano? Ah, que mais? Daí ele viu a pega, tenta entrar na porta do passageiro. Olha lá. Tava fechado a porta do passageiro? Tava. Daí ele viu que tava aberta a porta do motorista. E abriu. O chave tava dentro, mano. Na hora ele. Nossa. Olha que safado, mano. Nossa, mas ele sabe ligar o carro, né, mano? Porque esses carros, eles são melhores. Essas são mais difíceis. Zé, e agora? Onde que tá o carro, Zé? Como que a gente vai achar o carro aqui? Viado, não tô... Ah, ele não sabe nem dirigir o carro. Faz o batão na parede. Nossa. Zé, não é possível, mano. E agora? E agora? Zé, o que me deixa mais aliviado é que eu saber que é alguém que é da produção, que tá... É, exatamente. Não, isso dá o alívio, então... Ou é algum amigo nosso. Mas como será que... É, mas e o carro, mano? É, então é isso que eu vou falar agora. Como que a gente vai achar esse carro? Só eles querem saber, mano. Zé, tem rastreador o carro, mas eu não tenho acesso. Não tenho acesso. Eu só tenho que ligar pro meu pai pra ele... Porque eu não sei como é que funciona. Ah, não tem o que fazer, mano. A gente vai ter que ligar pra ele e pegar o... Seu pai colocou o GPS no carro, não foi? Foi. Então, a gente tem que ligar pra ele, pra descobrir o aplicativo, pra ver como é que faz. Pra chave. Nossa, que trem. É, ô, mano, então, mano, eu deixo a chave dentro do carro... Eu acho que já sabia que chave tá dentro do carro. Porque assim, mano, eu... A gente deixa a chave dentro do carro porque sai toda hora com esse carro, que é o carro preto nosso, é o que a gente usa pra resolver as coisas do dia a dia e tudo mais. Mano, já pensou se é meu carro que ele pega, velho? Aí eu já ia ter que falar com... Não, mas a gente precisa descobrir quem que é agora, João. Será que com as câmeras, com todas essas duas gravações que a gente tem, será que a gente não consegue descobrir, pelo, sei lá, pelo jeito que anda, ou o perfil da pessoa... Ó, vamos ver, vamos ver de novo. Coloca ele andando. Mano, eu juro, eu juro que... Mano, eu não sei, eu não consigo vir na minha cabeça, mas é o... Parece alguém. Abre o portão. Deixa eu pular. Parei aqui, ó, ó. Nossa, é meio truncadinho, né? Truncadinho. Ó, é alto, dá pra ver aqui, não é baixo. É, pelo tamanho do carro, também da pessoa, é uma pessoa mais alta, né? E não é tão magro assim, é magrinho, mas não tanto. É o seguinte, vou pegar um papel. Vou pegar um... Uma caneta. Uma caneta. Ó, vamos colocar aqui, ó, características. É assim que você escreve? Caracteri... Isso. Do... Perseguidor. Tá. Acho que a primeira característica, assim, que a gente tem, que pode ser de quem a gente conhece, é que ele é alto, né? Exato. Segunda característica. Magro, né? Magro. Vamos ver se na hora que ele sai com o carro... Olha pro tênis dele também, né? Não aparece o rosto, alguma coisa. É que, aparentemente, ele tá com uma máscara. Não aparece, Zé. Não, dá pra ver nada com as atletas do sol, mano. Ó, dá pra ver também, Zé? Que ele tem umas pernas meio grossas, né? Ele é meio... Parece ou não parece que ele é meio fortinho também, não é? É, não é tão magro, né? É mais pro forno. O problema é que nossos amigos, Zé, a maioria tudo é mais fortinho, pá. Não é nem um magrelão mesmo, sabe? Isso é verdade. Ele é magro, mas, tipo, no sentido de não ser fofinho, gordinho. E ele é fortinho, né, mano? Vou colocar aqui, forte. Problema, João, que o moleque parece um ninja, mano. Porque... Tá todo coberto, né, mano? Ele tá todo coberto, mano. Vai ser muito difícil a gente descobrir quem é, mano. O que a gente faz, então? Vai ter que ser pelas pistas e pelas coisas, mano. Então, vamos ver as pistas, então. Bom, João, vamos descer. A gente tem o nosso quadro lá embaixo, rapaziada. Tá boa. Entre os outros vídeos lá... Tem as pistas, né? Isso. Vamos descer lá e colocar isso aqui lá. E a gente vai juntando tudo, toda vez que dá pra ser. O meu único problema agora, Zé, é como recuperar o carro. Então, isso que eu tô preocupado. Eu vou ligar pro meu pai e a gente vai tentar resolver isso. Vai atrás. Deixa eu pegar a fita aqui pra grudar, só. Ou não precisa? Pega, pega, pega. Rapaziada, a gente pegou uma foto aqui do perseguidor. Eu vou mandar imprimir aqui. E aí... Aí agora a gente desce lá. Pra juntar as características e tudo. Apaga essa luz, eu vou apagar. Aí, rapaziada, ó. Vamos colocar aqui, ó. Lembrando, João, que a gente tem a letra dele também aqui, ó. Ah, verdade. Vamos só recapitular. Olá, Lucas Berti. Eu sou o perseguidor. Fique esperto. Coisas irão sumir. Quero algo que lhe pertence. Estou trabalhando junto com o invasor. Sabe uma coisa só que me deixa muito, pá? É essa questão, tipo, dele querer entrar na casa. O invasor, ele sempre consegue entrar na casa. Eu vi o sujeito do meu irmão. Vamos recortar aqui, ó, a nossa foto. Quem tirou um print, né? Que a gente imprimiu. Isso. Vamos recortar só ele. Que vai ficar igual essa aqui, ó. Olhando assim, parece meio parecido, né? Olhando assim, sim. Mas ele falou que tá junto, então não deve ser. Mas eu acho que não é o mesmo, não. É, usam máscaras diferentes. Roupa de roupa. E eu acho que o nosso é mais alto. É, eu também acho que é um pouquinho mais alto. Olhando pelo carro, assim, sabe? Comparando com o tamanho do carro. É, então. Porque a gente viu ele pessoalmente, né? A gente viu, ó, quando ele veio, ficou espionando ele. Bom, eu acho que deve ter uns 1,83 ou 1,82. Eu chuto 1,80. 1,80? É. Coloca 1,81. 1,81. Pra ser metade, metade. E é homem também, é igual deles. Exato. Bom, a gente tem aqui o invasor e o perseguidor. Exato. E temos também as características, que é algo magro e forte. Porque não tem como a gente descobrir muita coisa por enquanto. Exatamente. Bom, mas é isso. Vamos colocar aqui, então, né? Ai! Ó. Aqui. Aqui. E aqui. Ah, aqui. Temos a letra, uma foto e as características. Agora a gente precisa recuperar o carro e tentar descobrir quem é dos nossos amigos. Mas olhando assim, você chutaria alguém ou não? João, é muito parecido com você, mas eu sei que você não é. Porque você também é altinho. Pode ser o monstrão. A gente tem que dar uma análise geral depois dos nossos amigos. Nossa, é difícil, né, mano? Bom, mas é isso, rapaziada. Agora eu vou ligar pro meu pai e tentar conversar com ele sobre o GPS lá, que eu tô preocupado com esse carro, mano. Porque mesmo assim eu fico preocupado, né? Porque é foda. É isso. Vamos ficando por aqui por esse vídeo. Tamo junto. Comenta aí embaixo o que vocês estão achando disso tudo. Que a produção tá foda, viu? Deixa o palpite de vocês aí achando, falando quem é quem. Ah, vamos nessa. Tamo junto, vida boa é nóis.